Meu nome é Fábio, essa é minha esposa Luísa e a nossa filha Mariana. Nós somos de Vacaria, estado do Rio Grande do Sul do Brasil, somos brasileiros. Conhecemos a associação através da internet, do Facebook. Conversamos com a Gema, com a Jaqueline. Tivemos muita orientação sobre o Dr. Medel, conhecemos ele através de consultas. E hoje estamos aqui em Lima para fazer a cirurgia da nossa filha, primeiramente do Ipicanto. E na próxima vinda do Dr., faremos a apitose. Nossa filha tem blefarofimose.